Givanildo Costa, comunicando A mulher estava aflitíssima, tremia, chorava, maldizia-se, afirmava-se infeliz. Parecia haver arrematado todos os sofrimentos da terra. Nesse estado, apresentou-se ao dirigente da reunião espírita, que exaltava a beleza da paciência e da resignação. Estada a esclarecer o motivo da dor que a supliciava, declarou que fora lhe pedir o concurso dos bons espíritos, por achar-se aflitíssima, com a perda de um dos seus lindos anéis, no valor de 200 mil cruzeiros. O diretor da instituição passou a reconfortá-la. E, à medida que ele reanimava a esperança, a senhora Dantes, em desespero, acerenou-se, de rosto rubro, pois percebeu que o interlocutor, a falar-lhe com bondade e carinho, era um homem sem braços. A senhora Dantes, em desespero, que ele reanimava e carinho, que a senhora Dantes, em desespero, E, depois, reconheu-se, que ele reanimava a ser um homem. e a ajuda de bons espíritos, já que ela está muito aflita por um pelo de uma das suas mais boas línguas, valorando dois mil cruzeiros. O diretor da instituição sim ex-consolos e a medida que ele reanima sua esperança. A senhora, em tal malespera, tranquiliza-se com a rúdida visada. E ela diz que ela é comparada com sua boa cor e que ela consola esse vírus sem braços. A fritíssima mensagem mediúnica enviada pelo espírito desencarnado Valério, recebida pelo médium brasileiro Valdo Vieira, em português. Publicado no livro Bem-aventurados os simples em tradução do português para o esperanto, feito pelo esperantista brasileiro Alain Kardec Costa. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E estamos de volta para vocês. Minha Miquino, Marli Martins. Sei lá, telefone. Tritri, tritri, o que vocês... Onde que vai? Minha amiga Martins. A minha amiga Martins também, que é sobrenome. A minha amiga Marli. Olha, está cada vez mais conhecidíssima. Nossa. Bonantago, Carolina. Minha Miquino. Miriam. Junqueira. Bonantago. Bonantago. Saluto. Saluto. De lá, família. Fartas, boni. Fartas, treboni. Boni. Eu senti, só tem gente boa aqui, né? Senti ferrimeza. Aquele abraço para todo mundo que está nos escutando. Que coisa legal, hein? Aquele abraço para o Fabiano. Para a minha amiga Elayne. Para a minha amiga Lídia. E é um grupo muito bom. E quero lembrar também que eu sempre esqueço dela. A minha amiga Julieta Dulce. Dulce. Com a sua voz maravilhosa. Que coisa legal. Muito bom, pessoal. E quero lembrar alguns dos nossos ouvintes. Esses estão sempre conosco. Desde o Celso Martins. Que faz um tempo que eu não falo com ele. Aquele abraço, garoto, para você. Para toda a família. Quero mandar aquele abraço para a Wanda e toda a família. Lá do Realengo. É, nossa queridíssima Wanda. Viúva do meu amigo Haroldo, já desencarnado. Para Caldinha, para Selene, para o Ismael, para a Vânia, para o Vinícius. Nossa, quantos exemplos. Senti ferrimeza para vocês. Tudo muito bom. E já está chegando para vocês aqui a participação do pessoal. De onde, pessoal? É do Facebook? É do Facebook? WhatsApp. Do WhatsApp. Olha, gostou do WhatsApp. Estou com uma boa pronúncia em inglês. Então, até aqui, tem um post que é mandado por quem? Pela Casa de Florianópolis. Dois sempre ao amanhecer a luz do bem. Te mostre o melhor caminho. Bom dia. Bom dia. Gostei, minha jovem. Lá de Florianópolis, Santa Catarina. Vou trazer para o Esperanto Garoto. Para Márcia Fernandes de Duque de Caxia. Sou muito grata por mais essa oportunidade de poder ouvir a rádio Rio de Janeiro. Esse... Nossa. Tem mais gente chegando aqui. Mais gente. Muita gente. É gente demais. Que coisa legal. Mas, escuta só. Pesquisando dos meus alfábios. Gostar dos meus alfábios. Eu sempre tenho alfábios, né? A menina começa a rir aí. Coisa séria. Eu disse para vocês que já estava pesquisando. E já comecei na semana passada, retrasada. Alguns nomes, nomes que acontecem no lar, né? E que a gente sempre procura colocar por aqui. Para que as pessoas não esqueçam jamais, jamais, os nomes de coisas que a gente usa no lar. Olha só, pessoal. Você, dona de casa. Você, dono de casa. Você, Jefferson. Você já sabe, garoto. Você sabe, Jefferson, meu jovem amigo, como é que é a palavra balde em Esperanto? Não sei, não. Muito legal, pois é. Não quer saber? Aprenda Esperanto, então. Então, vai aprender agora, garoto. Balde em Esperanto é Citelo. Gostou? Citelo. Que maravilha. Essa outra aqui também, Pedro. Sabe como é que é? Caçarola. A minha já sabe, né? Não diga não, minha jovem. Ela não sabe, não. Eu vou dizer para você agora. Cacerolo. Cacerolo. Então, para hoje, nós temos caçarola, caçarolo. E tem mais, temos o que, meu jovem? E também, balde é Citelo. Gostou? Pega no seu dicionário. Anota essas palavras que você usa na sua casa. Põe, inclusive, junto ao material, o nome Esperanto para celebrar sempre. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa para todo mundo. E outra coisa a mais. É claro que nós estamos cada vez mais mostrando que o Esperanto é uma realidade, né? E aí, fui ver depoimento de Esperantistas. E tem um Esperantista, ela, vez por outra, está aqui pelo Brasil. Não, assim, nem sempre está pelo Brasil. Está sempre nos congressos internacionais. Ela é lá de... do Japão. Que é a Sato Reiko. Olha só o que é que a Sato Reiko, quando aprendeu o Esperanto, a emoção dela. Olha só. Cheia de coragem, fui à sala de aula e comecei a aprender o Esperanto. Toda quarta-feira, entre maio e outubro, exceto em agosto. Logo após o fim do curso, comecei a me corresponder com uma mulher búlgara. E apreciei a correspondência com grande alegria. Após pouco tempo, inesperadamente, recebi uma carta de uma mulher tcheca, que desejava trocar cartas. Em 1995, quando viajei para a Europa Oriental, com meu marido, encontrei-me com ela e seu marido em praga. Isso foi uma emoção muito grande e inexprimível em minhas palavras. Gostaram? Que maravilha! Para você, temos aqui a seguir, meus jovens já fizeram. Esperanto em Pequenas Doses Em todas as línguas, existem palavras parecidas com palavras de outros idiomas, mas que têm significado diferente. Isso também acontece com o Esperanto, em relação ao português. São os chamados falsos amigos. É preciso prestar atenção para evitar mal-entendidos. Aqui vão dois exemplos. Piso em Esperanto não é assoalho, chão. Piso quer dizer ervilha. E lento não significa vagaroso. Lento significa lentilha. É por isso que o Esperanto é mais fácil. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Comunicando Givanildo Costa. Que maravilha para vocês. Gostaram muito? Está uma maravilha. O programa começou. Seriam pessoas participando. Chegou mais coisa aqui. Mais coisa do WhatsApp. Olha só, pessoal. A Jaqueline Lima, aqui da Ilha do Governador. Obrigado, Jaqueline, pela tua participação. Bom dia, com muita paz. Amor e harmonia. E ela mandou para a gente isso aqui. Que a justiça de Deus prevaleça hoje. E sempre gostei, garota. Vamos traduzir depois para você. Muito bom. Muito legal. Mas olha que interessante. A mensagem inicial, ela é alta mesmo. Eu gosto muito de mensagens assim. Que ajudam a gente a bem compreender. Muita vez ser acusado das coisas em função de incompreensões. As mais diversas, né? E muitas das vezes também as coisas são bem colocadas. Que quando são colocadas de maneira tal, as pessoas começam a refletir. É o caso dessa moça. Que interessante. Ela chegou aflitíssima no centro espírita. Aquela dificuldade. E aí o companheiro que estava coordenando. Ela só ia precisar de alguma coisa. E aí ela começou a falar que perdeu o seu anel de um valor inestimável. E aí, minha filha, tenha paciência. Confie. Tenha fé. Compreenda o outro. Se existem enganos, aqui e ali, acolá acontece. Nesse momento, por que fica assim? Confie no Senhor Deus. E quando ele olhou para o lado, ele observou que o moço não tinha abraço. Ela na hora só... Não disse mais nada. É preciso mais? Portanto, é preciso estar muito atentos quanto a nossa maneira de ser no plano físico e também no plano espiritual. Porque eu tenho visto relatos do plano espiritual. Os espíritos, inclusive, orientando e dizendo que ao desencarnar ou morrer, não vai mudar você, não. Você vai ser o mesmo. Se fez o bem, vai fazer o bem. Se fez o mal, é um montão de companheiros criando o problema. Portanto, é para você pensar. Vocês gostaram? Eu gostei muito! Que maravilha! Temos o que a seguir, meu jovem técnico? Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? Maravilha de vocês são capazes! Está muito legal! A semana passada, nós fizemos uma pergunta que tivemos vários acertadores. Dentre eles, o Fernando. O Fernando, que participa no quadro nosso Participação de Ouvintes. Que agora já tem gente até no WhatsApp, no YouTube, que depois nós vamos ler o pensamento dele. E a semana passada, a pergunta que foi, foi, como é, esperando a frase em português? Estou muito feliz! E a correta foi a letra C. Miestas treferitia. Maravilha! Muito bom! Que coisa legal! Então, ganhou o Fernando um prêmio maravilhoso! Muito bom! Porque a pergunta depois é a seguinte. Precisa atenção, pessoal! Está altamente fácil! Muito fácil! Todo mundo vai saber! Os homens, as mulheres, as crianças, os vovôs, as vovós. Está legal! Olha a pergunta, pessoal! Olha só, hein? Valendo dois prêmios maravilhosos! Ele é um legume muito usado na salada. E também em suco com laranja. Ele é um legume muito usado na salada. E também em suco com laranja. Como é o seu nome, Esperanto, hein? Como é esse nome desse moço que se usa nos sucos? E a nossa amiga Miriam, ela quer falar. Não fale não, Miriam. Deixa eu falar de porra, minha jovem. Será que é na opção A? Caroto? Será que é na B? Oranjo? Ou será que é na C? Mango? E aí, pessoal? Será que é na A? Com caroto? Será que é na B com oranjo? Ou será que é na C com mango? Será que é A? Será que é a B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. E dois prêmios maravilhosos. Um chaveiro com a máxima não. Aqui não. Aqui é o distintivo. O símbolo das associações pendidas do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Uma das mais ativas no mundo. Maravilha, hein? Que fica ali na rua Teófilo Ottoni. E também o CD da minha amiga, a Natasha Mequena. Oh, bem. Tá uma maravilha. A Natasha, vamos cantar em Esperanto, minha jovem? Pense-se. Prepare-se. A Natasha já está esperando. Mas, Vanildo, eu deixo para depois. Chegou o momento, minha jovem. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. Temos de quem seguir? Meu jovem Jefferson. A Música. A Música de Múmero. Alô, amigos. Aqui é Fabiano Henrique para apresentar mais um sucesso da Música Esperantista. Faleceu na última terça-feira, dia 19, o cantor francês Maurice Benin, de 73 anos. De acordo com o portal de notícias La Hondo de Esperanto, Benin foi vítima de morte súbita em sua residência, em D, no sudeste da França. Embora não dominasse a língua internacional neutra, em 2002 ele gravou o CD em Esperanto intitulado Inspir, lançado pela Vinyl Cosmo. Em homenagem ao cantor, vamos ouvir a faixa título do disco, lançada na época em primeira mão no rádio de todo o mundo aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Com vocês, Maurice Benin, cantando Inspir. A Música de Múmero. 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 Múmero. Música de Múmero. Múmero. Música de Múmero. Múmero. Música de Múmero. 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 A Rádio Rio de Janeiro.